Galera, antes de começar esse novo episódio do Pergunte em Minutos, tem um jabá rapidão aí. Jabá! Tô pra lançar um projeto novo muito a milhão. Verdade? Velha dona. Eita. O canal chama Bloco de Notas e vai ser um canal de notícias dos mundos nerds, gamers, youtube-sticos... Bom! Quem será o apresentador desse canal? Vai ser o Guizica. Nossa! Faz joinha, Guizica. Vai ser a milhão. Então se inscreva no Bloco de Notas, clica aí em algum lugar da tela que vai ter um link pra você ir pro canal. Eu quero ver todo mundo que gosta de Minutos se inscrevendo lá, mostrar a força e bora bombar esse canal porque vai ser muito legal. Vai ter vídeo de segunda a sexta, vários vídeos por dia, vai ser a milhão. Se inscreve. Bloco de Notas. Vai ser muito bom. Antes! Ai! Oh, vocês estão ligados que tem vídeo novo agora, né? Oh, o microfone tá ligado? Lucas, por favor, vamos começar. Minutos e minutos, eles estão prestes pra morrer. Oh, 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 lá, internet. Eu sou o Lucas RT. E eu sou o Gabriel Rodrigues. E sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Pergunte em Minutos. Esse é o episódio de número... Não, falando sério, que episódio que é esse? O último foi o... Como vocês podem ver, o último foi o Pain. Esse é o Pain 24, gente. 24. Rapazes, não se esqueçam dos nossos Twitters. Quanto é o Twitter? Meu Twitter é arrobaucasberto. E o meu Twitter é arroba rodetube. Eu sou arrobaucasberto. Eu sou arroba rodetube. Segue a gente. É mesmo, é? É! E pra você mandar suas perguntas para o próximo Pergunte em Minutos, inclusive para qualquer próximo episódio do Pergunte em Minutos, você manda com a hashtag... Hashtag... PEM! Gabriel, soletre PEM. PEM! Do verbo... Península. Exato. P-E-M! Está correto, ele é muito liso, passou no caldeirão do... Jaspião. E agora, Gabriel, pra onde que a gente vai? Não, é uma coisa que é assim. Sempre acontece, você sempre pergunta pra onde nós vamos. E nós sempre vamos para aquele lugar lá. Então não adianta perguntar pra mim em que lugar nós vamos, porque nós vamos para o mesmo lugar. Nós vamos para o lugar de... Cara, para! Ai, caralho. Vamos para as perguntas. Por que você está falando uma coisa que eu quero falar? Você está tentando por acaso ser eu? O Pietro falou assim, e se nós fôssemos gays, como seria? Bom, cara, eu nunca parei pra pensar nisso, mas, tipo, se a gente fosse gay, eu acho que a gente seria, tipo, mais ou menos assim. É, sim. Simples assim, né, mano? Nada demais. Então se diga que não mudou nada, mano. Isso é meio errado. Eu sinto uma conselha meio diferente no glúte, ó. PAU! O Dino perguntou, o que que a gente quer ser quando crescer? Mais que isso? Que porra é essa? O André falou assim, Deem o mortal pra frente. Sem edição. O Aristo fez um desafio aí muito louco, se liga. Gata, eu não sei com quantos pau você faz uma canoa, mas sei que o seu pai, com um só, fez um avião. Sua gostosa, linda, safada, perfeita, lisinha, gatífera. O Zico falou assim, ó. Como vocês ficam quando a internet cai? O Zico falou assim, ó. Ele ficou tudo bem. Então, assim, ó. E assim, ó. O Zico falou assim, ó. O Zico falou assim, ó. Eu apareço aqui, ó. E aí, ó. O Marcos perguntou se eu e o Gabriel já discutimos por causa de mulher. Ah cara, então, eu acho que... Nunca né? Não, de vez em quando acontece assim, sempre tem né mano? Não, mas sério, acho que não existe não. Ah, sei lá, acontece. O cabelo dela é muito mais bonito, soa ridícula, você não entende nada, a unha dela é muito mais bem pintada, ela é muito mais vizinha. Você cala a boca porque ela é gay! Isso mesmo aí. Ninguém importante falou assim ó, como seduzir um crush. Ah, valeu. Tchau! O Filho do Espectro perguntou como a gente se sente quando a gente sobe num pum silencioso que não sai silencioso. O Carlos mandou um desafio mortal, que é chupar manga e tomar leeeede. A CIDADE NO BRASIL Bom, e esse foi mais um episódio do Pergunte Minuto. Se você gostou, o que você faz, Gabriel? Você clica aqui no gostei. Você também se inscreve no canal. Também se inscreve no canal. E nos siga nas redes sociais pra ficar ligadinho no que está acontecendo conosco. Sim, sim. Quais redes, Lucas? Eu tenho o Twitter e o Instagram, estão aparecendo aí na tela meu Twitter e meu Instagram. E eu também tenho o Twitter e Instagram, tá aparecendo aqui na tela o Twitter e Instagram. Segue a gente lá. Curte a nossa fanpage no Facebook. E também o mais importante, o muito mais importante. Muito, muito foda, muito importante mesmo. Luzami. Nossa, louquinho. Bora bater 45 mil likes com esse peito também, rapazê. 45, 45, go. Bom, é isso. Nós nos vemos no próximo vídeo. Tchau.